Olá, que Deus abençoe você, sua família, sua vida. Nós vamos agora aqui com a oração da manhã. Quero mandar o meu abraço todo especial para aqueles que estão inscritos aqui no nosso canal. E você que ainda não está inscrito ou está me ouvindo pela primeira vez, eu pediria para você agora, nesse momento, se inscrever aqui no nosso canal. É muito simples. É só você clicar no botão inscrever-se. Também acione o sininho para que quando eu colocar aqui orações, mensagens, você seja avisado. Deixe o seu like, ele é muito importante, porque isso mostra que você gostou das nossas orações. E também compartilhe essa oração com aquele que você ama. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você está passando. Mas Deus, na palavra dele, ele manda que nós venhamos invocá-lo no dia da nossa angústia. Então nós vamos agora fazer isso. Nós vamos orar e pedir a Deus a benção para esse dia que temos pela frente. Senhor nosso Deus, Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença. Na tua palavra, o Senhor diz, Invoca-me no dia da sua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E muitos, quando estavam na sua angústia, no seu sofrimento, invocaram o Senhor. E o Senhor os ajudou. Então, nesse momento, eu peço por todos que estão orando comigo. Por essa pessoa que está se preparando para sair de casa, para ir para o seu trabalho. Essa pessoa que, nesta semana, neste dia, ela tem algo muito importante para ser resolvido. Essa pessoa, meu Deus, que talvez esteja passando por um problema sério de separação, de divórcio. E hoje é o dia de assinar os papéis e ela não queria. E ela, meu Pai, está chorando nesse momento. Existem muitos que estão agora ouvindo essa oração e nem dormiram nessa noite. Só choraram, se levantaram, colocaram a mão na cabeça. Se perguntando o que é que eu vou fazer da minha vida. O que é que eu vou fazer para resolver essa situação. Mas agora, essa pessoa está ouvindo essa oração. E é claro que não é coincidência. É o Senhor querendo ajudar essa pessoa. Então, estenda a tua mão para essa pessoa que está cansada de sofrer. Essa pessoa que está cansada, meu Pai, de receber não como resposta. Essa pessoa que não tem dinheiro, que não tem saúde, que não tem paz dentro de casa. Mas que nesse dia, o Senhor venha mudar essa situação. Que essa pessoa que está triste agora, desanimada, ela possa terminar esse dia alegre. Que ela receba uma boa notícia em nome de Jesus. Então, abençoa a todos que estão agora se preparando para sair de casa. E muitos que estão voltando, que trabalharam durante a noite, durante a madrugada. E estão voltando agora para casa. Abençoa, meu Deus, todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários. Venha visitar cada pessoa que deixe o seu pedido de oração nos comentários. Eu oro por todos, independente da religião, independente da igreja. E o meu desejo do meu coração é que a vida dessa pessoa venha mudar. É que essa pessoa encontra o alívio, a paz que ela não tem. Eu entrego a vida de todos nas tuas santas e poderosas mãos. E eu te agradeço. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Amém. Repita assim comigo. Meu Deus, eu entrego ao Senhor a minha vida. Me abençoa, Senhor Jesus. Me protege nesse dia. Traz alegria para o meu coração. Graças a Deus. Deus abençoe você. E tenha um bom dia.